Agora vamos falar de moda e quem fala com você é a nossa consultora de moda, Cláudia Manhães. Olá, Hanna! Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, acabou o Fashion Rio e daqui a pouco começa o São Paulo Fashion Week. Mas nesse intervalo, nós vamos falar de um assunto da semana. Aliás, é o assunto do mês. É o mês das noivas. Enfim, elas não têm essa coisa de data. Mas nós vamos mostrar uma coisa muito diferente que vocês vão gostar. Que foi um evento que aconteceu em Barcelona. Foi o último evento de moda para noivas, de tendências para noivas. Não só de Barcelona, não só das cidades vizinhas, mas de todos os países da Europa. Vamos lá? Bem, esse primeiro look é um vestido inteiro de renda francesa, básico, simples. Mas o detalhe principal dele é uma saia de tafetá de seda pura, todo drapeado de forma irregular. E você pode, na hora da festa, retirar essa saia longa que pesa, claro, ela é maravilhosa. E do outro lado, vocês vão ver uma foto com véu e uma sem véu. Vocês vão ver agora um vestido inteiro de tafetá de seda pura. Já não tem mais a coisa de tirar e colocar. E ele é todo drapeado em forma de flores. O outro, a seguir que a gente vai ver, ele tem uma manga só com babados. Ele é todo em tafetá de seda pura também. Maravilhoso. Esse, eu não colocaria véu. E para finalizar, a gente vai agora para um vestido que eu acho um luxo, muito gostoso. Ele é todo trabalhado em frufrus, de rendas francesas, de tules, de tecidos fluidos, ricos. E tem um cinto todo bordado em cristal esvarosa. Um beijo grande e até a próxima! Um beijo grande e até a próxima!